E fala galera, beleza? Eu sou o Vinicius e sejam bem-vindos ao canal Vinicius Araújo 001 Hoje com mais um vídeo aqui pro canal e nesses vídeos galera eu vou estar trazendo aí uma série de vídeos aí Mostrando a reforma de minha miniatura, como eu vou estar reformando ela E com a série titulada de Como Ser Um QM, Um Qualificador de Miniaturas Então vamos lá, mas antes eu queria mandar um salve aí para o menino maluquinho aí Para o Foguetes da Serra, para o canal aí, Iago Vídeo, se inscreve galera O primeiro link na descrição para o canal aí, Gabriel Clempeis, o segundo link E para Flávio Voguez, o terceiro link e para Gabriel Henrique, o quarto link, beleza? Valeu aí e se embora! Então vamos começar aqui, primeiramente eu vou tirar tudo que tem nela para poder deixar ela pronta para pintura Vamos começar aqui tirando essas escadinhas Que eu também vou estar ensinando aí nos próximos vídeos como fazer uma dessas Pronto, eu tirei mais um aqui Agora eu vou estar tirando aqui o circuito eletrônico aqui das LEDs Que eu também vou estar ensinando aí nos próximos vídeos Como fazer Para as sugestões aí também para vídeos aí, para poder estar ensinando aí Deixem aí nos comentários, beleza? Avis! Ele está tirando Então tinha mais a bateria né, que eu já tinha tirado ela antes Mas com o circuito aqui completo aqui dela, olha como é que era Vai ser o melhor ainda Isso aqui eu vou jogar fora Vamos tirar aqui também o cano da descarga aqui Agora eu vou tirar aqui o cano da descarga aqui Agora eu vou tirar aqui as escorras aqui da cabine Também vou estar ensinando como fazer a antena de peixe aqui, olha Balança! As sugestões e ideias aí para o vídeo é só deixar aí nos comentários Ficou aqui Agora é só lixar ela Faça o spray aí Deixar a pintada de branca, deixar puxando a branca, né? Aí ficou aqui ó Os para-bris aqui também, eu vou estar reutilizando Vou estar ensinando aí também como fazer o pulteiro aqui do para-brisa Os vidros aqui eu vou lixar eles e pintar eles também O chassi aqui eu vou lixar ele todinho aqui E dar uma reformada ali total Que através dos vídeos eu vou estar mostrando No próximo vídeo aí né galera, provavelmente Eu vou estar ensinando como estar fazendo as coisas de efeito Como instalar as LEDs Como o sistema de rebaixamento Como é que funciona Essas coisas aí Tudinho Como instalar a antena de peixe Tudo que eu fui instalar neles aí Eu vou estar mostrando como fazer Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Não se esqueça de deixar o like aí no vídeo Se gostou da minissérie tem ideias aí Para poder estar colocando em um novo quadro aí Deixa aí nos comentários, beleza? E se você não for inscrito Se inscreva aí E até a próxima Até o próximo vídeo galera Valeu!